Qual é o polinômio que, subtraído de a de x igual a 2x³ menos x² menos 4x mais 5, dá o polinômio b de x igual a x² mais 3x menos 1? Para resolver essa questão, é necessário que a gente entenda bem o significado de subtraído de nesse contexto. Veja uma questão mais simples num contexto semelhante. Exemplo 1. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? Suponha que o número seja x. O dobro do número é 2x. A equação fica assim. 2x menos 20 igual a 100. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. 2 vezes x menos 20 é igual a 100. Então, subtraído de, nesse contexto, significa que do número que se está falando, ou, na verdade, do dobro dele, você faz menos 20 igual a 100. Então, você resolve a equação. 2x menos 20 igual a 100. Somando 20 dos dois lados, você encontra 2x igual a 120. x igual a 60. Se você tomar o dobro de 60, é 120. Menos 20 dá 100. Então, nós vamos utilizar essa interpretação aqui para resolver a questão. Veja. Resolução. Seja c de x o polinômio procurado? Então, nós devemos ter o seguinte. c de x menos o a de x, que é isso aqui, que eu copio aqui embaixo, é igual a b de x, que é x² mais 3x menos 1. A interpretação que nós estamos utilizando é essa aqui. Existe um polinômio tal que ele menos o a de x dá o b de x. Qual é o polinômio que é subtraído de a de x dá o polinômio b de x? É um polinômio tal que ele menos o a de x dá o b de x. Interpretação que está em concordância com o exemplo anterior. Bom, então, temos o seguinte. Essa expressão aqui entre parênteses tem esse sinal negativo. Se eu quiser transportá-la para o lado direito da igualdade, eu vou colocar com sinal positivo. Na verdade, isso equivale a somar ela mesma do lado esquerdo e do lado direito da igualdade, mantendo essa igualdade inalterada. Ok. Eu acho que você entende isso. Está com sinal negativo, passa para o outro lado com sinal positivo. E daí? Daí é só realizar a soma. Esses parênteses não se fazem mais necessários, porque com o sinal de mais aqui, não se alteram os sinais dos termos entre parênteses. Se eu tivesse tirado os parênteses aqui nesse momento, antes de passar para o lado direito da igualdade, eu teria que mudar o sinal de todo mundo que está aqui. Pois quando você tem um menos assim, na frente de uma expressão entre parênteses, você muda o sinal de todo mundo que está dentro. Mas quando o sinal é positivo, você pode tirar o sinal e os parênteses sem prejuízo. Bom, daí é só reduzir os termos semelhantes. Veja. Vamos começar pelo termo de maior grau. Ou seja, o 2x³ só tem ele, né? Então, eu já repeti aqui embaixo. Passando para o termo de grau 2. Quem é que tem grau 2 aí? Tem o x² aqui com grau 2 e o menos x². Então, eles se cancelam e não vem nada para cá de grau 2. De grau 1, temos o 3x e o menos 4x. Ora, 3x menos 4x é igual a menos x. Está aqui. E os termos independentes de x são o menos 1 e o mais 5. Menos 1 mais 5 igual a mais 4. Então, qual é o polinômio que subtraído de a de x dá o polinômio b de x? Nesse caso aqui, o polinômio procurado é o polinômio c de x igual a 2x³ menos x mais 4. Eu decidi fazer esse vídeo devido ao fato da expressão subtraído de ser, de certa forma, ambígua. Porque, por exemplo, eu não digo que eu fui subtraído do meu dinheiro. Eu digo que o meu dinheiro foi subtraído de mim. Foi retirado de mim. Porque se você entende a expressão subtraído de como retirado de, então você faria a de x menos o c de x. Você colocaria esses termos aqui ao contrário. Porém, embora eu não seja um especialista em língua portuguesa, eu já resolvi várias questões de matemática no passado e vi que é comum utilizar essa expressão aqui. Fulano subtraído de Beltrano e fazer fulano menos Beltrano. Então, quando ele perguntou aqui qual é o polinômio que subtraído de a de x dá o b de x, eu imaginei um c de x, tal que ele menos o a de x, desce o b de x. É claro que se eu trocasse a ordem aqui, o resultado seria diferente. Então, fica essa lição. A meu ver, dentro da matemática, a expressão subtraído de se usa dessa forma. Por exemplo, se eu falar 5 subtraído de 2, é a mesma coisa de 5 menos 2. Embora pareça estranho, porque 5 subtraído de 2 vai parecer que é o quê? 2 menos 5, de acordo com o uso cotidiano da expressão. Porém, dentro da matemática, a gente tem esse uso, como a gente vê nessa questão. Se você discorda da interpretação que eu utilizei para resolver essa questão, por favor, utilize os comentários para defender seu ponto de vista. Eu certamente gostarei muito de ver os comentários das pessoas sobre essa questão. Um abraço a todos, a gente fica por aqui. E até a próxima. Tchau!